Fala, sétimo ano, tranquilo? Beleza? Vocês receberam aquele caderno de atividades, né? Do Aprova Marituba, certo? Nós vamos trabalhar, vamos suspender aquele nosso progresso do livro didático, tá? Esta semana e na próxima. Sugiro que a gente faça assim. A gente resolva algumas questões hoje. Se não todas, né? E na próxima semana, conforme for, ou a gente vai concluir o que a gente começa hoje ou a gente faz como revisão dos tópicos que são abordados nessas questões, entendeu? Então, bora lá? Bora ver o que rola aí. Olha só, primeira questão aí de língua inglesa, né? Isso aqui, gente, habilidade, e tem um número, é uma referência que é da BNCC. Não é relevante para vocês, tá? É mais para a gente. Mas, eu só estou dizendo para você para que você saiba do que se trata isso, né? O que tem essa informação aí? A BNCC é a Base Nacional Curricular Comum, tá? Que é algo que nós, professores, é que temos que saber, nós que temos que conhecer, tá bom? Ok, então, bora lá. Read, que quer dizer, leia. Olha aqui como esse examinador foi legal. Ele colocou aqui a tradução já para você. Tá, olha aqui, tem uma moça bonita, não é? Quem conhece ela? Eu não conheço as músicas, eu não sei absolutamente nada dela, não é? Então, vamos ler aqui um texto que está sendo proposto aqui. Singer, Robin, Rihanna Fenty. Cantora, Robin, Rihanna Fenty, não é? Was born on February 20. Nasceu em 20 de fevereiro, 1988, de 1988. Em St. Michael Parish. Em São Michel Parish. Isso, eu estou traduzindo aqui, esse São Michel, por existir realmente um... Um nome aproximado, não é? Que é o Michael para Michel. Mas nome, em geral, você não deve traduzir, sabe? Então, você pode até dizer. Em São Michael Parish, não é? Enfim. Em São Michael Parish, on the Caribbean island of Barbados. Na ilha do Caribe de Barbados. She is the eldest. Ela é a mais velha of three children born, das três crianças nascidas, não é? De Mônica Fenty. É o nome da mãe da Rihanna, tá? An accountant. Accountant. Isso aqui é a profissão da Mônica Fenty, que é contadora, tá? An accountant. And Ronald Fenty. A warehouse supervisor. Ele é um supervisor de estoque. Algo que deve ser referente à logística, algo assim, tá? Mas, enfim, essa é a profissão do pai da Rihanna, que se chama Ronald, tá? E aí tem o endereço, não é? Do site, onde você pode entrar, acessar e conhecer mais detalhes da vida desta linda cantora chamada Rihanna ou Rihanna, né? Como nós chamamos aqui. Ok. Primeira questão. Bora lá. Rihanna is a... Rihanna é uma... A doctor. Ah, olha lá. É a primeira... Primeira palavra do texto. Singer. Singer. Que ela... Ela é cantora, tá? Então... Doctor. Médica? Não. Teacher. Teacher? Não. Ela é cantora. Ela não é professora. Singer. Tá aqui. Então, vamos marcar bonito a letra C, de casinha, né? E D. Engineer. Engineer. É? Engineer é engenheira. Não, ela é cantora mesmo, né? A fonte de onde esse T... De onde foi extraído o texto é... Gente, em geral... Olha só. O tipo desse texto é um texto chamado biografia, tá? Em geral, nos textos, quando ele é extraído de algum lugar, é correto se colocar a fonte, né? Nesse caso aqui, a fonte está aqui embaixo, olha. E como eu disse, né? Todas as respostas já foram dadas. Tu pode parar esse vídeo agora e dar e fazer essas questões, porque acho que as respostas já foram dadas, né? Então, vamos ver. Isso aqui é um endereço eletrônico. É um endereço de um site, como eu disse, né? Então, vamos ver de que forma o examinador vai tentar te confundir. A fonte de onde foi extraído o texto é... Um site? Oh, beleza. Ele já te deu. Magazine, ou seja, uma revista? TV? Não. Magazine é revista. TV é televisão mesmo. Book? De um livro? Não. É de um site. Então, segunda, a, de amorzinho. Certo? Three. Look. Olha. Aqui tem um quadro, não é? Um quadro, uma lonza, né? E com algumas palavras escritas. Table. Glass. Cup. Flower. Train. Shampoo. Car. E fire. Aí tem um balãozinho indicando fala, né? Um balão de diálogo. Indicando fala. Something you use in the car. Something you use in the car. It's made of rubber. It's round. It's black. Tem algumas falas. Certo. E aí ele prossegue aqui. The students are studying. Os estudantes estão estudando, né? Bem, gente. Essas palavras aqui, elas estão em que idiomas? Pelo amor de Deus. Em que idioma essas palavras estão, gente? Em grego? Em latim? Não. Vamos ver aqui. Estão estudando português? Ou seja, português? Não. English? Oh, yeah. English. They are studying English. Então, letter B is the correct answer. Então, seria a letra B é a correta, a resposta correta. Math? Matemática? Não. History? Não, também. É English. Tá bom? Letra B, English. Tá? Ok. Então, vamos ver aqui. Peter bought the products of second column. So, he will pay. Peter comprou os produtos da segunda coluna. Então, ele vai pagar. Aí, gente, realmente é matemática mesmo, né? Só que, assim, pra mim, ficou confuso, tá? Por quê? Eu falo assim porque eu preciso dizer que não sou eu que elaboro todas as questões. Eu colaborei com a construção, mas não com essas questões especificamente aqui, tá? Então, olha só. Da segunda coluna. Então, ele vai pagar. Mas como é que a gente contaria? Na vertical ou na horizontal? Gente, olha só. Se fosse na vertical, seria 25,99 mais 50,99, né? Olha só. 25,99 mais 50,99. Daria 76,98. Não é? Aqui, olha. Essa aqui, 76,98. Agora, se for na coluna horizontal, vamos ver aqui quanto é. É 27,99 mais 27,99 mais 50,99. 78,98. Então, olha só. 78,98 não tem essa opção aqui, não é? Tem a opção 76,98. Não é? Então, segunda opção, segunda coluna na vertical, que é o tablet e um monitor. Não é? Mono TV. Não sei. Mas é esse aqui, tá? Então, o Peter estava precisando de um tablet e de uma smart TV, né? E comprou lá no Magazine Luiza, parcelado em 12 vezes, sem juros. E é isso aí, tá? Então, letter P, the right answer, certo? Então, a resposta correta é a letra B, de bombom gostoso, certo? Então, vamos lá. Mais uma question. Read, leia. Ai, esse examinador é tão bonzinho, né? Ele coloca lá. Read, leia. Peter's family. Olha, de novo, do Peter. Peter está famoso aí nessas questões. Será que é o Peter Parker? Mais conhecido como Spider-Man? Homem-Aranha? Hum, vamos ver. Hi, my name is Peter. Olha, o Peter agora está se apresentando. Hi, my name is Peter. Oi, meu nome é Peter. I'm 12 years old. Eu tenho 12 anos de idade. I'm from an Albany city. Eu sou da cidade de Albany. This is a photo of my family. Esta é a foto, é uma foto da minha família. This is my father, né? Suponho que seja este aqui, o seu excelentíssimo, digníssimo pai, né? Meu pai. His name is Paul. Olha aqui, o Paul é o Peter's father, né? My mother's name is Kathleen. Oh, eu achei lindo esse nome. My mother's name is Kathleen. O nome da minha mãe é Katarine. Katerine, né? Katerine. This is my sister. Olha aqui. This is my sister. Esta é a minha irmã. Her name is Sandra. Seu nome é Sandra. Her name. Her nickname is Sam. Her nickname is Sam. O seu apellido é Sam. The young boy is my brother. The young boy is my brother. His name is Daniel. Então, o Peter, ou Peter, apresentou nesse pequeno texto a sua família que está aqui retratada na fotografia. muito fofa, muito amorzinho. Esse Peter é um cara gente boa. Ok. Então, olha só. Peter is... Peter tem... Quantos aninhos o Peter tem? Lembra aqui? I'm 12 years old. I'm 12 years old. I'm 12 years old. Eu tenho 12 anos de idade. Está aqui, olha. Peter is 12 years old. Letra A, portanto. Tá? Quinta questão. Letra A. Meus amores. A de amorzinho. Do coração do tio. Tá? Ok. Look. Look. Está aqui, ó. Gente, isso aqui é a bandeira dos Estados Unidos. Tá? Não é a bandeira de Nova York. Tá? Vou mostrar para vocês aqui a bandeira de Nova York. Espera aí. New York. New. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. New Share. Eu vou abrir isso aqui. Vou ver vocês. Share. Olha só. New York. Flag. Gente, essa aqui é a bandeira da cidade de Nova York. Olha. Cidade de Nova York. É essa aqui. Tá? E esse aqui é... E essa aqui é a bandeira do Estado de Nova York. É que nem, assim, comparando... São Paulo, por exemplo. São Paulo. O nome da cidade de São Paulo e o nome do Estado de São Paulo. Entendeu? Essa aqui é a bandeira da cidade de Nova York. E essa aqui é a bandeira do Estado de Nova York. Tá? Então, eu não sei o que o colega examinador se confundiu na hora da seleção da bandeira e marcou e colocou lá a bandeira do United States of America, dos Estados Unidos da América, como sendo a bandeira de Nova York. Não é. Tá? Então, vamos aproveitar a questão, tá? E vamos fazer conforme está aqui, tá bom? Mas eu estou deixando bem claro para você, queridinho, queridinha, que essa não é a bandeira de Nova York. Essa é a bandeira dos Estados Unidos. Ok. The colors of this flag are... As bandeiras... As cores dessa bandeira são... Blue. Tá aqui blue. White. Tá aqui white. White and red. Blue, white and red. Blue, black and green. Black, preto e verde. Tem verde aqui? Não. White, blue and pink. Não. Não tem pink aqui em lugar nenhum. Purple. Também não tem purple. Alguém lembra das cores? Alguém tem dúvidas em relação a isso? Isso é importante você observar, queridinho, tá? Então, a questão seis, a sexta questão, a resposta correta é A. A de amor, tá bom? Então, essas são as questões do caderno de atividades que vocês receberam, certo? Sugiro que vocês revisem, como sempre, coloquem as traduções do lado, anotem, né? E conforme as dúvidas forem surgindo, vocês podem me mandar esse feedback no privado e nós podemos montar, né? Para a semana que vem, uma aula apenas com essas dúvidas, né? Dos tópicos que são abordados nessa aula, nessas atividades, tá bom? Então, meus amores, do sétimo ano, força total, tá? E até a semana que vem. Falou! 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 O que é isso?